Olá, minhas paixonites platônicas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Posso Manda Áudio, o único podcast em que você se diverte ouvindo os áudios que os meus amigos me mandam contando seus piores dentes, provando que aquela influencer, que tem o que? Milhões de seguidores, ela também se mete numa furada no amor, a única diferença é que ela sofre em Paris, enquanto a gente chora onde? Tentando entrar no metrô lotado às seis da tarde, olha que coisa boa, gente como a gente! E a história que vamos escutar hoje me fez lembrar dos saudosos tempos da internet discada, da mensagem por SMS e daquele nude amor, o nude que vinha uma foto com a qualidade tão baixa que até hoje não dá pra saber muito bem o que você recebeu. O que é aquilo? O que é virilha? O que é sobrancelha? Não dá pra saber! Ah, e era uma época ótima que a gente entrava no Orkut e via quais eram as comunidades que os nossos paquerinhas estavam participando. Vocês lembram disso? O único problema foi quando eu entendi que o João Pedro realmente era só legal e não tava me dando mole. Essa comunidade era maravilhosa, né? Ai, mas enfim, hoje em dia o povo leva um pé na bunda e posta o quê? 50 mil stories pra mostrar que tá sofrendo. Você quer mostrar o sofrimento de verdade nos anos 2000? Amor, coloca no status do MSN e não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Socorro, Pete! Para esse podcast que a nossa nossa alma de emo tá quase chorando. Pra sustentar toda essa nossa emoção, o áudio de hoje vai ser contado por dois queridíssimos que começaram o seu canal do YouTube lá em 2013. Meus amigos Diva Depressão, Fih e Edu. Vai, gente, me conta a história de vocês. Oi, gente, aqui é o Edu. E o Felipe também. Nós somos do Diva Depressão. E pra quem já conhece a gente, nós somos um casal, nós estamos juntos aí, e vai fazer 13 anos, né, desde o ano de 2009. É 13 anos que dá, gente, o total? A gente nem sabe fazer a conta, 12, 13… Depois de um tempo, a gente… A gente para de fazer a conta, né, meninas? Então a gente tá junto aí desde 2009. Posso mandar áudio? Meninas, e o nome do episódio é… Me bloqueia no MSN só porque me ama. Só que assim, pra quem não sabe, né, eu e o Felipe, a gente conversou muito tempo pela internet. Antes, de fato, ter o nosso primeiro encontro presencial, né? É, eram os aplicativos de antigamente, né? Que era aquele famoso bate-papo virtual que tinha que ganhar, né, e tal. Exato! Pra você, que é um jovem da geração Z e tá aqui escutando esse podcast, olha, Deus te pague. Bate-papo virtual era a forma que os jovens se comunicavam com seus amigos e crushes. Assim como os incas faziam também. E a gente passou muito tempo conversando, até nos encontrarmos pessoalmente. Acho que depois de meses e meses, né? É, depois de meses e meses, a gente foi se encontrar, né? Meses e meses. Isso demorou, porque a internet era discada nessa época, né, meu anjo? Levava quase um dia, só pra gente conectar no Orkut. A gente foi no shopping, olha que… Gente, na praça de alimentação do shopping, lá no ABC, no Grande ABC em Santo André. Ai, que emoção! Gente, eu trabalhei nesse shopping! Eu trabalhei nessa… Ai, que susto! Pera, a gente não tem publi aqui. Tem? Ah, então tá bom, não pode falar? Eu trabalhei na loja, que não dá pra saber qual é. Mas tem roupa, e eu fazia cartão lá. A gente foi se encontrar, e aí quando eu olhei o Felipe… Porque é engraçado que nessa época, assim, que a gente era mais jovem, meninas a gente não perguntava a altura das pessoas. A gente não perguntava, a gente não queria, não interessava isso, né? E minha irmã, mas pera aí, depois que você vira adulto a primeira coisa que você pergunta é qual relaxante muscular que a pessoa usa e se ela tem umas mudas de planta pra doar. Prioridade, não é, amigos? Juventude e prioridade. Ah, é porque a gente tava apaixonado também, né? Era romântica. A gente não perguntava coisas, perguntava, né? Sim, é verdade, verdade. É que a gente não foi dessa forma, foi diferente logo desse início, assim. Até esse encontro que foi muito esperado aí, de meses e meses esperando. Ah, eu já imagino a conversa desses jovens apaixonados no final dos anos 2000. Eu sei o que você é, diga alto e claro. Um vampiro, ai, que fofo! Se transaram na floresta, não sei, vamos escutar a história. Porém, nesse primeiro encontro, a gente começou a conversar de passado e aí o Eduardo chegou numa partida dele. Nossa, mas eu nem contei a minha parte, já ia me criticar, eu nem contei ainda. Mas pera, você tá brava? Para, para tudo. Tadinha, tá chateada. Que bafo, nossa, polêmica. Eu achava que o Felipe era um cara muito mais alto mas eu achei muito bonitinho o fato dele ser baixinho porque eu gosto de homens baixinhos. Ai, a Xuxa também, a Xuxa adora baixinhos. Vai ganhar brinquedo e revista. Não, pera, me confundi. Pode continuar, vamos seguindo. Achou bonitinho, mas não parava de falar do ex no encontro. Não parava de falar do ex, do ex. Gente, não foi bem assim. Meu relacionamento anterior, porque meu relacionamento anterior não é necessariamente do ex, mas do relacionamento anterior. Tipo, meses pra gente se encontrar. E aí, a pessoa começa a falar do ex. Não, pera aí. Que a produção separou uma lista de coisas do que pode ou não falar no primeiro encontro, ó. Item número um, falar eu te amo. Número dois, só falar do ex. Número três, ah, ninguém se importa. Sinceramente, a verdade é que se o cara tivesse metido um eu te amo logo de cara, o Fih não ia ter ficado chateado. Gente, eu era uma bicha emocionada, novinha. Eu tinha acabado, assim, entre muitas aspas acabado de levar um pé na bunda. Mas pelo menos você não teve que justificar pro Fih uma tatuagem escrito no cofrinho Ivan Amor Eterno. Que nem minha amiga Mairão. Desculpa te expor, mas é podcast. O pessoal não vai saber o rosto. Talvez eles pesquisem na rede social. Mas a gente quer escutar essas coisas, né? Vamos lá, Edu. Tudo bem que fazia um tempo já que eu tinha terminado o meu relacionamento anterior. Mas quando eu fui conversar com o Felipe Pessoa você tem que entender, Fih que eu estava expondo, assim situações do meu coração pra que a gente não pudesse pra você não fazer cachorrada comigo de novo igual já fizeram antes, entendeu? Ah, e eu concordo também. Só que depois de contar a história do ex o Edu entregou a certidão de casamento pro Fih e abriu um crediário numa loja de departamentos que podia ser a loja que eu trabalhava fazia cartão, ainda ganhava uma meia de souvenir. Não foi isso que aconteceu, Fih? Mas eu entendi o quê? Que ele estava interessado ainda no ex aí eu parei de conversar com ele. Ai, não acredito. Mas vocês também se apegam a coisa pouca, sabia? Uma vez eu falei pra um namoradinho meu que o meu ex tinha um bafo de chiclete de menta com eucalipto e falei que o dele, do atual o bafo dele era de cheiro de tristeza com o Rio Tietê. Menino, ele ficou chateado. Você acredita? Ai, as pessoas são muito sensíveis, sinceramente. Mas me conta, como é que foi esse encontro? Deu ruim assim, logo de cara? Gente, tivemos um primeiro encontro maravilhoso. A gente riu dos outros na praça de alimentação. Foi maravilhoso, você não se deu bem comigo? Não, foi ótimo. Mas o fato de você ficar falando do ex toda hora não foi bom. Mas não foi toda hora. Gente, ele tá exagerando, tá? Você vê que o que une de verdade um casal, amor é a fofoca. O povo fala, ah, pra namorar tem que ter amor. Tá, tudo bem. Mas sinceramente, fofoca, gente. Como alegra a relação. Eu quero que o meu namorado me conte se a vizinha do 402 tá grávida do amante. É isso que eu quero saber. Mas parece que o Fih não gostou das fofocas que o Edu tava contando do ex. Não foi isso, meninos? Não foi toda hora que eu tava falando do meu ex, não. Eu contei algumas histórias que eu tive com o meu ex algumas preocupações que eu tinha na cabeça. E aí, eu falei pra ele olha, eu queria um relacionamento diferente disso que eu já passei. Eu contei, eu expus, eu abri meu coração pra você. O Edu, ele tava que nem aquela cena do filme Meninas Malvadas. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre o meu ex e nos outros 20% eu torcia pra que alguém falasse sobre ele pra eu poder falar mais. E aí, a gente voltou pra casa. Cada um, né, pra sua casa. Não tinha celular, não tinha smartphone não tinha como mandar um SMS. E foi assim que Fih e Edu inventaram a comunicação através do Pombo Correio. Não deu muito certo, porque os Pombo de Santo André são muito sem foco, né? Coitado, se o menino Harry Potter tivesse nascido no ABC nunca ia chegar em Hogwarts. Mas fomos pra internet conversar e ele me deu um perdido, gente. Claro, né? Vou ficar com migalha? Acho que não, mas eu não tava te oferecendo migalha. Que absurdo! Ele tava oferecendo uma baguete inteira. Oi! Perdão, mãe. Eu não sei se você tá ouvindo o podcast. Juro que eu vou fazer piadas melhores. Mas acho que ela não tá escutando, sabia? Ela morre de medo de apertar botão de celular, essas coisas. Tudo ela acha que vai explodir. Mas aí, depois desse primeiro encontro e desse desencontro que aconteceu, né. Meses depois, a gente voltou a conversar. E eu vi ele na rua e tal, lá no… Arrependido, tá vendo? Ai, que susto. Eu pensei que ia falar que tinha visto o Edu com o ex. Não, aí eu vi que ele tava bonito e tal, né. Falei, agora quem sabe ele não esqueceu o ex. Cego, gente, nem viu direito. Aí, voltamos a nos conversar e dessa vez foi. E peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que quando a pessoa esquece o ex, aí sim ela fica bonita? Menina, tá explicado então. Marquinhos, meu amigo. Coitado, feio, capenga até hoje. Porque não conseguiu superar a namorada da primeira série. E tomara que não esteja ouvindo esse podcast. Saudades, amigo. Vamos continuar. Aí, conta agora que você veio atrás de mim e você pediu uma chance de me reconhecer. Você tem que ficar feliz, porque eu fui, né. Porque depois você já falou de ex. Ainda eu querer alguma coisa? Ah, jogou na cara. Chama agora páginas de fofoca pra fazer um corte só dessa parte. E fazer post. Fih se humilhou pra conseguir o Edu de volta. Concordam? Ah, engajamento, né? É, gente, mas é verdade. Eu tava sem noção, é uma bicha machucada. O coração, o ego tava ferido. Então eu falei muitas vezes do meu ex. Mas graças ao destino, o Fih veio realmente, né, atrás de mim. A gente começou a conversar. E aí, cá estamos, não é mesmo? E aqui estamos e falando demais, inclusive. Acho que o áudio era pra ser mais curto. Não, mas tá, pediram mais de três minutos. Nós vamos falar assim. Eu gosto assim, eu gosto quando o convidado rende. Pode contar mais coisa. Fala da vez que vocês viajaram e foi uma loucura, não sei. Ah, de repente, da gaiola da farofa da GK. De um gel que esquenta, escorrega um negócio gostoso. Dani, vamos estourar o tempo, vai. A gente tem que encerrar. Ai, que desnecessário! Quem contratou esse homem? Ah, fui eu. Ele é ótimo. Gente, é isso, ó. Fica a lição. Vai que você fala muito do seu ex no primeiro encontro? Não quer dizer que vai dar errado? É, na verdade é assim. Não é porque não deu certo uma hora que não pode dar certo depois, sabe? Isso é verdade. Fica a lição, então. E hoje estamos juntos aí. Doze anos ou treze anos? A gente vai precisar fazer essa conta agora. Anos aí, juntos. Beijo! Ah, seus maravilhosos. Eu amei ouvir a história de vocês. Muito obrigada por compartilhar com a gente. E vocês viram aí, né? Nem sempre o Posso Mandar Áudio vai terminar de uma forma triste e vergonhosa. Aqui a gente também valoriza o amor. Os dates que dão certo no final. Olha que coisa fofa esse casal que tá junto ao quê? A treze, doze, cinquenta? A gente também não sabe fazer conta. Vamos sortear uma calculadora e mandar aí pra casa deles. E a lição que a gente aprende hoje é que se vai sair pra um date, não fique falando do ex. A não ser que você esteja saindo com o ex. Aí você vai ficar falando do ex, que é ele mesmo. E é um pouco confuso. Não fale do ex. Não sai. Não fique com o ex, tá bom? Ex é ex. É pronto. É isso. Seguimos. E se você tem um amigo ou amiga que vai em um date com um novo crush, manda esse episódio pra ele. Porque vai que ajuda, né? E já aproveita pra maratonar todos os episódios do Posso Mandar Áudio no G-Show ou no Globoplay ou em todas as plataformas de áudio. E não esquece de seguir o Posso Mandar Áudio pra receber as notificações sempre que sair um episódio novo. Beijo, seus lindôcios! Gente, que saudade do Santo André, sabia? Olha, pra mim esse é o date perfeito. Marcar pra encontrar a pessoa onde? Na praça de alimentação. De repente você não transa, não. Mas você come uma batata recheada. Não é gostoso? Ah, pra mim é vantagem.